Olá, imagina o seguinte, o pai ensina o filho que não deve mentir, mas quando a campanha da casa toca, o pai pede para o filho atender a porta e dizer que ele não está em casa. O pai ordena que o filho não beba, pois a bebida faz mal à saúde, mas vive o tempo todo na mesa do bar. O que esperar de filhos assim, hein? Eu vejo o tempo todo pais falando o que os filhos devem fazer, mas os filhos não obedecem, sabe por quê? Filhos não seguem conselhos, filhos seguem exemplos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e não o caminho que ela deve andar. De acordo com a Bíblia, você tem que estar caminhando ao lado do seu filho no caminho correto, para depois de velho ele não se desviar desse caminho. Um bom exemplo vale mais que mil palavras. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi